E eu criei uma expectativa assim, cara, como será o treino do Messi? Como será o treino do Messi? Como é que será que ele... O que ele faz no treino dele de diferente para ele ser esse grande jogador que ele é? E depois que eu assisti o treino, eu fiquei um pouco decepcionado. Porque... Sabe o que o Messi mais treinava no treino dele? Toque de bola. Então ele ficava ali, toque, 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 toque. Ficou uma hora e meia, toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá. E eu fiquei, cara, ele vai ficar só fazendo isso? E o treino acabou, ele saiu, deu entrevista para os jornalistas, cumprimentou a gente que estava lá e foi embora. E eu falei, cara, o Messi treinando toque de bola... O que acontece? O cara... Você vê o cara jogando, tu pensa assim, não, ele já sabe o toque de bola. Não, mas já sabe se não treinar o toque de bola, ele perde o toque de bola. Então, o treino, se o Messi, que é o grande Messi, treinava todo dia toque de bola, qual é o momento que você tem que treinar na sua empresa? Você tem que treinar sempre, e treinar toque de bola.